Rapaziada, agora eu quero saber o que é raiz de verdade Vai no meu vídeo que saiu hoje lá no canal principal E me fala quem é a verdadeira Se é a minha mãe ou a Stephanie Que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar que veio Daqui pra lá E agora bora assistir Deixei câmeras escondidas e flagrei a babá batendo nas meninas Será que essa babá realmente é tão aldosa igual todo mundo fala? Bora assistir Depois que as meninas saíram fora de controle Nós precisamos recorrer a ajuda Por isso contratamos uma babá que tem fama de ser a melhor de todas Melhor? Melhor em espancar a criança Apareceram roxo no corpo das meninas E elas disseram que a babá havia batido nelas Durante muito tempo eu fiquei do lado da babá Até que isso aconteceu Hoje chegou o grande dia Nós vamos descobrir Mas o Jô Cartão Aí você já tem que levar a babá na polícia Se as crianças estão falando que estão sendo espancadas pela babá E são várias crianças Como você acredita na babá e não nas crianças? Não faz sentido Eita, pega É a bad nanny, né? Meninas, anoiteceu Chegou a hora do nosso plano Não, não, não quero com certeza Não, será que vai dar certo isso? Eu não sei Hoje vem, Regina Você não é a corajosa A boa zona A gente sempre apanha à toa, gente Pelo de rato Tá, mas vamos ser pessimistas de coisa boa E daqui a pouco vai dar certo É, e vamos confiar no processo É, tudo certo É, olha Eu preciso que vocês entendam Que eu preciso de pelo menos uma prova Uma imagem De que realmente Ela maltrata vocês, entendeu? E pra isso Vocês vão precisar ficar sozinhos com a babá Mas você ficou de onde? Você ficou pra olhinho ficar escondido? É, um só Não, não É perigoso ela ver Meninas, esse plano não tem como dar errado É impossível Ué, quem? Ah, vai pra puta que pariu vocês dois Beatriz Esquilo Parece duas minhocas Bandidiota Gente, por favor Sem gracinha, vai Fecha essa porta A gente tá aqui hoje Pra, né Resolver Finalmente De uma vez por todas Esse mistério Tá carregada as baterias? Não, vocês vão desligar essas luzes, né? Elas não podem estar ligadas Quê? É É É só condicionar as câmeras Exatamente Agora Meninas, vocês têm que lembrar de uma coisa Se vocês estiverem mentindo Aí azedou pro lado de vocês Aí sim tem que espancar elas Se tiver mentindo Mas os pais Óbvio Criança mentirosa Querendo tirar o emprego De babá boazinha Aqui? Não Aqui não Mas a gente tá confiante Que vai dar tudo certo Tem como tirar essa luz Aí Que ela vai ver Não vai ver não Não vai não, pô Eu já volto aqui, tá? Eu já volto aqui, tá? Não, não, não Eu vou lá falar Vou babá Ai meu Deus do céu Isso aí não vai dar Ai Rosinha Ai Rosinha Vá pra puta que pariu Meu Deus do céu Eu não vou falar é nada Rosinha Rosinha Eu já volto, tá? Olha lá embaixo Rosinha Caramba, eu sempre esqueço Rosinha Fala galera Beleza João Caetano aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha galera Tanta coisa acontecendo Mas eu vou dar um breve resumo Pra vocês Eu sei que é muito estranho Tá vendo eu e a Beatriz No mesmo ambiente Sendo que Há mais de um mês atrás Eu Anunciei pra vocês Que a gente tinha terminado Nosso relacionamento João Caetano Já saiu no Instagram Que você até pediu ela em casamento Esse término aí Foi marketing Pra ele pedir ela em casamento Quem concorda comigo Digita Casal Assim, a gente continua Terminado E vai permanecer assim Só que isso tudo Tá acontecendo Por causa de um plano Das meninas que Inventaram que eu tinha Ganhado um sorteio E ganhei uma viagem Com tudo pago Pros meus amigos Um fim de semana pago E quando eu cheguei aqui Na verdade Era tudo um plano delas Pra que eu e a Beatriz Nos encontrássemos novamente Só que vocês sabem Que essas meninas São muito bagunceiras E mais uma vez Eu precisei chamar a Babá Eu precisava Da ajuda dela Porque afinal Quando ela pisa aqui dentro Parece que as meninas Viram lanjinhos Só que eu acho Que tudo isso Talvez tenha um motivo E a gente vai descobrir hoje O do porquê Há Ué Quer saber Eu tô Aaaaaa Aaaaaa Ó, na moral, mano Eu pago o anúncio Pra não ver O que que tá acontecendo aqui Ah, tá de sacanagem, mano E ainda solta publi É, isso aqui é piada, né Com a minha cara, né O jogo, Caetano Pulei Tá hoje Nos quatro dos adultos E eu queria saber se tá tudo bem Você ficar até um pouco mais tarde Hoje Tudo bem Eu fico com as crianças Eu vou fazer jantar pra elas O que que você vai fazer Pra elas comerem hoje Ah, João Eu tô pensando em fazer um cachorro quente O que que você acha? Hum, cachorro quente Eu acho uma boa ideia, viu É, né É Ela comeu todo cachorro quente O problema que você tiver com elas Você tá escondido aí Eu sei que elas são Às vezes passam do limite Nas coisas Mas Você liga Liga E avisa, tá E ó Se quiser comer também Fica à vontade A casa é sua Tá bom Vai cegar Obrigado, viu Prontinho, gente Deu certo Ela já tá Sabendo Eu só preciso distrair ela Em algum momento Pra posicionar as crômeras aqui Mas é melhor Ah, e agora a babá é surda, né Não Isso aí é piada, né Ele falando na cara da babá Que tem que Se esconder E ela não escuta, não Pô Tem gordura no ouvido Agora Corta isso Gente Eu não consigo Pelo diato Tudo combinado Não, não, não Aqui, a câmera Ah, tá Eu já deixei certo com a babá Ela vai Ela vai Fazer o jantar pra vocês Certo Cachorro quente E eu já avisei pra vocês Que a gente vai sair Tá, então eu vou deixar a câmera Isso é o seguinte E para envenenar a comida É um venenal Ela não vai matar vocês, né Pelo amor de Deus Hum Gente, a babá também não é assim Gente, a babá também não é assim Não Aqui é loucura Não É pior É pior É a família Gente, não é igual não Não é bom Não fez aqui Pelo amor de Deus Não comece Esquilo Olha, eu vou deixar uma câmera gravando aqui no quarto de vocês Então qualquer problema Ou qualquer coisa que acontecer Vocês correm aqui pra dentro E aí vai ter alguma câmera Algum ambiente aqui Eu nem vou contar pra vocês Pra vocês não ficarem olhando, tá Eu vou esconder em algum lugar E eu vou deixar também Uma câmera na cozinha E eu vou deixar uma câmera também Ali na sala, tá É isso Qualquer problema que acontecer E vocês viram que Flagrou na câmera Alguma coisa Vocês já ligam Que a gente volta correndo, tá 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 Nossa, tomara que elas estejam mentindo Juro, eu vou ficar tão triste Se elas estiverem mentindo E elas nunca mais aparecerem no vídeo JC Vai ser tão triste, né Minhas criancinhas lindas Pelo de rato, loirinha Sorriso Ah, mas aí vocês estão motivando a agressão Não vem uma bonitinha E fala assim Ai, tô com fome, babá Tem alguma comidinha pra mim? Elas ficam todas Uma já pegou uma espátula Pra arremessar na babá qualquer coisa A Julia, a Regina com sua boca aberta Com o bafo de cu que ela tem Não, isso aqui é piada, né Eu tô defendendo a babá Babá, babá Babá, nem me deu o coração Ai, eu tava com fome Ai, a gente tá com fome Ai, a gente tá com fome Ai, a gente tá com fome É Não Não Vai, caralho Vai, caralho Come, casalha Vai, caralho Cala a boca 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 Ô, babá Eu te defendo, tá? Nem eu aguentaria isso Puta que pariu Tem que ganhar o triplo do que a senhora ganha Pra essas menina aí Porque não dá pra aguentar mesmo Nossa senhora Ó, babózinha Ô, loirinha Tem uma jarra de água aí Que eu já fui nessa casa Tem um filtro Que é só você apertar um botãozinho Não seja criancinha mimada, não Vai lá e aperta Pega o copo e aperta Não tem mais três aninhos Que não sabe fazer as coisas Ela se provoca Ó O babá é uma fofa Ah, vai pra puta que pariu Por isso que eu não defendo essas crianças Eu falo Elas que fizeram o jogo Caetano terminou o primeiro relacionamento Agora elas vão fazer uma mulher trabalhadora perder o emprego Eu derrubei Eu derrubei se querer Pega outro Pega, por favor Ou pegar o pão pra limpar Vai gostar do pão Gente, gente Como assim Não vou pegar o pão pra limpar Ai, falta de misturado, gente Ai, falta de louco Ai, falta de louco Não, não quero Ai, não Gente, como assim Eu vou pegar o pãozinho A babá é uma fofa, cara Fez nada Gente, que esquisito Como que ela não brigou comigo? Eu derrubei o pão Exato Gente, calma Será que ela viu a câmera lá em cima do chão Parece que ela sempre sabe de tudo Gente, o pior é que isso é o seu vivo O Jum nunca vai acreditar no meu Eu não vou aqui Gente, agora a gente vai fazer o plano Só se a Júlia e a Regina Tá contando pra ela dos planos Não sei A Júlia e a Regina é falsa É, a gente começa a gritar na sala Pula, pula É, eu fico estressada Eu vou ter mais Pega as roupas de amor Gente, ó Gente, o Júlio Ó, Dilma Não adianta você ficar com essa mãozinha na boca Preocupada Que você não tem preocupação com nada na vida Tá bom Gente, pra acessão Vou fazer muita, muita bagunça Vamos fazer muita bagunça Vamos fazer gritar um monte pra acessar É, vai fazer nós Para, vai fazer Eu nunca achei que ia falar isso Derruba a cadeira Faz muita coisa Vai, vamos Peraí, eu vou pegar uma colher Vou derrubar o chão Pega Pega Vai, empurra uma da escada Vai Ó, delícia É, só a janta Pra você aprender, eu ia parar de ser chata Limão pra fechar a boca Ele é maldosa Vai, chupa o limão Vai, vai Vai, vai Sabe o que eu dou a peça Desista Eu, agora eu vou fazer academia O que é? Pode ser que eu não ser Acabou, tá bom Tudo bem Ah, verdade Não, maldosa a Biela Eu não vou Vai sim Ela é maldosa mesmo Não pode ser bebida Eu não vou pegar ninguém Vai no ombro Vamos ver Não, vamos, gente Vamos Ela vai pra gente Vai, não Eu quero um bolo Eu quero um bolo Eu quero um bolo Suf Mas eu não vou pegar um bolo Tem bolo Ó, minha filha Vocês estão em 10 Espanca essa babá Pula na barriga dela Fica pulando Faz a barriga dela de pula-pula Até ela cansar Pra ela aprender a parar de ser chata Nossa, elas quase derrubaram a câmera, mano E só abre a geladeira Vamos ver a câmera Não cai Botou a Dilma Pra sentar e limpar, hein Caraca O vídeo amanhã Provavelmente é seu João Caetano Demitindo ela Vem todos os comendo Vem de coisa pra comer o bolo também Vem aqui Vem você aqui Eu? É Tá pensando Isso, faz carinha na Bad Nanny Ai, que nojo Ó, o Bad Nanny Não tem como te defender Tu bota esse pé sujo Aí Fica pisando aí no chão sujo Que você não limpa nada E bota aí na boca da Julia Regina Você quer o quê? Não Você não faz Vai Ô Tá queimado? Gente, 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 gente Mas a loirinha fala isso Com a babá aqui, ó Ó Ó, vai so... Isso é suficiente Pô, tá de sacanagem, né? Isso aí é piada Isso, come pelo de rato Come o bolinho Vai, dá pra Dilma também Vai, dá pra loirinha também comer bolinho Vai Ai, meu Deus do céu Torcia tanto pra Badnana e se acerta Que merda que ela é errada Que desgraça Decepção Tchau